Perto de duas dezenas de trabalhadores do Centro de Distribuição Postal do CTT de Alverca estiveram concentrados à porta do edifício em greve na segunda-feira, 19 de dezembro. Reclamam contra a redução anunciada pela empresa de oito postos de trabalho, a sobrecarga de serviço provocada pela falta de trabalhadores e pedem melhores condições de trabalho. O protesto teve adesão total dos trabalhadores e foi promovido pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações. É uma reportagem para ler na edição impressa de Um Mirante. Leia jornais em papel. Não seja antiquado.